Mais um aí! Essa música é uma música que eu gosto muito, 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 muito Tributo ao rei, Bruno Cireira Conta comigo assim, vai lá Hoje eu lembrei de nós dois, ouvindo o rei Dizem que o homem não deve chorar, mas eu chorei Eu te amo tanto como é grande o meu amor por você Eu daria minha vida pra voltar outra vez Precisa quebrar com essa solidão Eu te darei o seu perdão Onde você enxerga, não se esqueça de mim A distância machuca demais quando você vai assim A mãozinha lá em cima do meu povo, canta aí, vai lá Eu te amo Essa é a nossa canção No fundo do meu coração Quero você perto de mim Eu te amo Eu te amo Por isso eu sofro demais Por isso que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno E aí? Sem você aqui Precisa acabar com essa solidão Eu te darei o seu perdão Onde você estiver Onde você estiver Não se esqueça de mim A distância machuca demais Quando o amor se vai assim Eu te amo Eu te amo Essa é a nossa canção No fundo do meu coração Quero você perto de mim Eu te amo Eu te amo Por isso eu sofro demais Por isso é que eu fico assim Quero que vá tudo pro inferno Sem você aqui Sem você aqui